Música Serra Talhada está na contramão das pesquisas que revelam baixa atividade econômica no Brasil. Mantém-se no segundo PIB do Sertão, quarto polo médico do estado, segundo maior centro educacional e a segunda cidade que mais cresce no Sertão, atrás apenas de petrolina. O comércio proativo gera cerca de 7 mil empregos diretos e isso não é tarefa fácil. É preciso capacitar o povo e inovar com tecnologia. Chegaram equipamentos para deixar os sertanejos aprimorados com treinamentos de última geração e nunca antes vistos por aqui. Desde 2018, com a implantação do Sert Senat, Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte, olha só o nível do treinamento que os motoristas profissionais estão recebendo. O simulador de direção é capaz de fazer o condutor vivenciar situações de risco por meio da tecnologia avançada. É que nós conseguimos tratar a questão da condição econômica e principalmente a condição segura que os nossos motoristas enfrentam aí afora. O objetivo é aprimorar o treinamento de motoristas profissionais de cargas e de passageiros. E o simulador traz essas situações para ajudar você a dirigir melhor na estrada quando tiver de fato real. E não é apenas na aula prática que o aluno tem acesso ao que há de mais moderno. Na sala de aula, a tecnologia também mudou com a chegada da lousa digital, onde é possível tornar a aula agora muito mais interativa e atrativa. Os métodos que nós utilizamos através da lousa interativa, ela faz com que a gente prenda um pouco mais a atenção do aluno e para não se tornar uma aula tão cansativa assim. Mas sabe o que é mais bacana aqui? A oportunidade de ter um diploma diante de um cenário de desenvolvimento econômico que começa a se formar no sertão. Chegou a empresa de fora e a primeira coisa que ela exigiu foi o custo. Em Pernambuco, esta é a quinta unidade do SESTE-Senate. Trouxemos equipamentos de ponta que podem ajudar e contribuir com a qualificação e profissionalização dos trabalhadores do transporte, também da comunidade. E não para por aí. Até o final deste ano, será entregue à população de Serra Talhada o Centro Educacional do Senac. A nova unidade vai receber investimento de 14 milhões de reais e terá mais de 3 mil metros quadrados de área construída. O cenário é outro. Vamos ter condição de qualificar pessoas aqui, de profissionalizar pessoas que não eram possíveis antes. Só no primeiro trimestre, Serra Talhada gerou 600 empregos e tem muitos outros por vir. As grandes oportunidades não param de chegar através de empresas que precisam de trabalhadores capacitados e que enxergam na garra do sertanejo o segredo para o verdadeiro desenvolvimento econômico. Especial Serra Talhada, oferecimento. A maior e melhor faculdade do sertão espera por você. Acesse fiz.edu.br Prefeitura Municipal de Serra Talhada, o futuro é aqui. CDL Serra Talhada, o melhor negócio começa aqui. Hotel Império da Serra, prazer em bem receber. Apoio, Rádio Cultura FM.